Música Oi, eu sou o Luciano do blog Descalada Estou aqui para fazer a avaliação do modelo Apollo da marca Guepardo de Barracas Essa é uma barraca de 4 kg de capacidade para 4 pessoas Que eu vou testar agora no blog As dimensões e características da barraca estarão no final do vídeo Música Duas pessoas que não viram a barraca ainda, antes de avaliar Montou a barraca em torno de 10 a 15 minutos Ou seja, uma pessoa inexperiente Ou então em algum apuro de ter que a barraca montada urgentemente Pode montar a barraca facilmente Todos os encaixes das varetas são perfeitamente estáveis Não ficam em nylon direto, fica num plástico propriamente dito Os specs encaixam perfeitamente nesse encaixe E a barraca é bem estável O zíper aqui é bem gostoso de abrir Ele não é um zíper que encrava Ele é um zíper bem gostoso de abrir De boa qualidade E além da porta Não sei se a câmera vai pegar Tem uma tela anti-mosquiteiro desse lado de cá E no outro fundo para que o ar circule Caso você acampe num dia de verão Ou numa praia Ou alguma coisa do tipo A barraca tem bastante espaço interno Cabe tranquilamente quatro pessoas aqui Que é o proposto pelo fabricante É importante lembrar que quando você for acampar Nunca esqueça de levar um isolante Esse isolante aqui também é da Guepardo E o mais indicado Como esse aqui da Guepardo É o que tem uma parte espelhada Uma parte prateada Para que o seu calor volte para você mesmo Todo teste tem que ser verdadeiro Dá uma olhada lá Para ver como vai ser a noite Hoje o teste vai ser para ver Se a barraca aguenta ou não aguenta a água Depois de dois dias De chuva fraca para moderada Todos os dias à noite E um certo vento Durante a madrugada E durante certos períodos do dia A barraca aguentou bem Não vazou nenhuma gota de água Dentro da barraca E ficamos secos Inclusive todas as coisas guardadas no avanço E também não foram molhadas Então, barraca, nota 10 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti